Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Esse é o melhor local do Fifare pra você pegar mestre, sair daquele diamantezão, ganhando muito ponto e chegar até no Elite. Então já vai deixando aquele likezão, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, você tem que ter vídeo todo dia mesmo aí. E bora começar aí, rapaziada, a primeira coisa que você vai ter que tá fazendo é tá caindo aqui, ó. Keratau, esse é um dos melhores locais do mapa, porque ele tá sempre abandonado. E o loot que tem aqui é absurdamente de bom, aqui tem muito loot bom, galera. Então você vai cair por aqui literalmente sozinho, sem ninguém, vai pegar o lootzinho, aquele lootzinho nervoso. Dependendo da sua sorte, ó, desintegradorzinho do caneco, desente... Eita, mano, é desentendo as ideia, dependendo da sua sorte. Pode até fechar alguma safe aqui, eu já vi partidas fechando safes por aqui. Então dependendo da sua sorte, você pode até ficar aqui tranquilinho, só garantindo sua pontuação início de partida. Vou terminar de dar uma looteadinha aqui e a gente vai pro próximo passo da nossa estratégia. Pro próximo passo, a gente vai precisar... Uh, parafalzinha, olha, mano, aqui tem algo e parafal, tem de tudo, moleque. A gente vai precisar de um veículo, aqui sempre tem bastante veículo, galera. Só nessa casa aqui, dos dois lados, tem veículo. Eu já vi que tem uma McLaren do meu lado direito aqui. Opa, calma, achei que tivesse visto alguém ali, mas não, é só uma pedra. Aqui sempre tem bastante veículo, ali na frente também tem veículo, ó, tem uma moto lá na frente. Essa área tem bastante veículo e aqui na frente da casa tem veículo dos dois lados. Então veículo não vai ser o problema. Você vai, depois de terminar de lootear... Como eu falei, se a safe fechar para você, você fica aqui tranquilo de boa. Mas se a safe fechou longe, você vai pegar o veículo e começar o próximo parte da nossa estratégia. Você vai seguir essa mesma rota aqui. Não faça outra coisa pra não dar errado. Você vai seguir essa rota aqui, porque essa vai ser a rota da segurança. Inclusive, você vai poder pegar alguns baúzinhos pelo caminho. Já vem aqui, ó, dar aquela... Pô, parafal, já tô de parafal, né? Mas eu vou pegar só a munição de lança que tá aqui. Pô, tem que jogar alguma coisa fora. Você vai seguir exatamente essa rota aqui, porque vai ser a rota da segurança, onde não vai ter nenhuma construção, nada pra vagabundo ficar camperando escondido dentro e atirar em você, na covardia. Você vai passar exatamente por aqui, galera. Tá vendo? Essa área aqui eu não tenho nenhum tipo de construção de nada pra ter alguém escondido. Por isso que essa é a rota da segurança. E daqui a pouco, é claro, a gente vai pra aquelas riozinhas insano, né? Você sabe que a gente bagaça geral. Puxa, xa! Que é isso, moleque? Que desconto, ó, rapaziada. Tem outro baúzinho aqui, ó. Mano, eu me desesperei. Eu vi o desconto ali, já bateu o desespero. Eu preciso! Eu preciso ir na maquininha do seu Zé! Você passa exatamente por aqui. Ele tem outro baúzinho, como vocês puderam ver. E vai continuar seguindo pra cá, galera. Ô, 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 o que é isso? Malotão, malotão de moeda. Vem avançando pra cá. Pega o malotão de moeda que o desconto veio pra gente, galera. O desconto veio na hora certa. Pra gente poder fortalecer o lootzão. Cara, eu me desespero. Toda vez que eu vejo esse desconto na máquina ali, vendo o olho, chega a brilhar, rapaziada. Que eu sei que assim que eu chegar na maquininha, eu venço a partida. Que é lá que tá o loot da vitória. Você vai continuar seguindo com o seu veículozinho. Essa mesma rota até você chegar ali na frente, galera. Chegou aqui na frente, é só você pegar um posicionamento bom dentro dessa série. Mas o que a gente vai fazer agora? Passar na maquininha ali, pegar aquele bom e velho desconto. E deve ter alguém por aqui, galera. Porque como tem maquininha, deve ter alguém por aqui. E a gente já começa as tretinhas da partida que eu sei que você quer ver. Vem avançando pra cá, pra poder... Opa, opa, tem alguém aqui. Eu tô ouvindo barulho. Eu tomou uma rajadela. Aguenta, aguenta, meu filho. Aguenta, meu filho. Já deu uma rajadela no garotão. Vem avançando pra cá. Eu vi o amigo dele. Eu vi o amigo dele. Vem, 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 vem. Vai, mulher. Rapaziada, a mina tá delicada demais. Não sabia pular uma janela. Aguenta o coração. Deixa eu finalizar logo esse garotão aqui. Falta o amigo. Ai, russador. Ai, jubilador 35. Jubilador 35 vai querendo dar satisfatório. Tomou no canecório. Já coisei aqui. Deixa eu... Mano, eu preciso relar minha vida, galera. Mas eu preciso também pegar o desconto aqui. Pega, beleza. Novo FuturEx. Grosa X, moleque. E agora, rapaziada? O buiazão tá vindo forte. Moleque, vocês sabem, né, rapaziada? Eu pego isso aqui. O buia vem automaticamente. Mano, pena o ventinha pra gente. Preciso de kit. Preciso de corar minha vida. Cadê o kitão? Cadê o kitão? Cadê o kitão? Cadê o kitão? Tem kit aqui, rapaziada? Tem kit aqui? Não tem... Ô, beleza. Tinha kit aqui, galera. Tinha kit aqui pra gente. Deixa eu dar uma relada. Pô, só tinha um kit também. Jubilador safado, mané. Não tinha nem loot. Mas vamos continuar com a nossa estratégia. Nosso loot já tá absurdamente apelativo. Brabo demais. Novo Futuro. Grosa X. P90. Desintegrador do Caneco. Comprar um tokenzão de caçada aqui. É, Mirola 4x. Tokenzão de caçada. E vamos atrás do nosso inimigo, galera. Depois que você sair daquela área, você vai fazer exatamente isso. Comprar um tokenzão de caçada. Pra você já atingir logo aquela pontuação de primeira do dia. Aquela pontuação bônus de área. Você já mete ali um tokenzão de caçada pra você garantir. Vou avançar pra cá. Meu alvo tá ali na frente, na área azul. Ele tá... Parece que ele tá na decidinha do morro aqui, galera. Possivelmente ele deve tá na treta. Ó, ele tá na treta. Não falei pra vocês? Pra ele tá nessa decidinha do morro. Ele tá... Mano, tem muita gente. Ah, rapaziada. Eu cheguei atrasado, cara. Já vi, vai tomar. Já vi, vai tomar uma rajadela lendária. Valeu, meu parça. Peguei o primeiro. Cara, olha a quantidade de gente que tinha aqui, galera. Se eu tivesse chegado, tipo, uns 5 segundos antes. Eu tinha eliminado muita gente, galera. Não tem muito gelo. Opa, o garoto tá pegando loot ali. Vai pegar lootzão no... Ai, ele tá cozolinho. Ele tá cozolinho. Toma aqui atrás do zolinho. Valeu pela aqui, meu parça. Tamo junto. Ainda tem uma galera aqui. Porque olha a quantidade de gelo que tem ali, galera. O que a gente vai fazer? Vamos vir pra cá pegar o nosso carro. E utilizar aquela boa e velha manobra que eu aprendi no Velozes e Furiosos. Pra gente pegar um posicionamentozinho ali naquela ponte. Se você ainda não conhece essa manobra, meu parceiro. Você vai sair daqui embrasado fazendo isso daqui direto. Vem avançando pra cá e vem com o carro. Estilo Velozes e Furiosos, moleque. Ninguém para a gente. Abrir o cofre. Tem área azul. Tem maquininha com desconto. Mano, deve tá lotado de gente aqui, galera. Deve tá lotado. Já vou vir logo pra cá olhar a maquininha. Beleza, não tem ninguém na maquininha. Deixa eu olhar desse lado agora pra poder dar uma confera. Porque tinha muito gelo aqui nessas casinhas. Então, possivelmente, vai ter que aquilo... Ah tá, fica bugando o negócio. Opa, 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 o cara... Volta, volta, mulher, volta, mulher. Toma a raça dela, meu parceiro. Não sobrou nem colete. Esse ficou magoado. Opa, opa, na maquininha. Toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Já tomou gostoso, já tomou delícia. O amigo chegou pra tomar também. Jubeu do trecito dividiu. Toma, toma com o Cleitinho. Já foi mais dois, show de bola. Sete killzinhas, quase top 10 já, galera. E olha que a gente caiu num local tranquilo, vazio. O que é isso? Servidor peidando, mané. O servidor não aguenta. Eu tô muito grosso, mané. O servidor não tá aguentando, galera. A gameplay tá muito avançada. Ô, beleza, voltou. Já telefonei pra Garena. A Garena aumentou o tamanho do servidor. Vou voltar pra cá. Eu preciso pegar o loot dos caras, galera. Porque eu tô sem kit ainda, né? Tem que pegar o lootzão ali nesses carinhas aqui de baixo. Esses da maquininha devem ter kit. O cara tava de novo futuro. Mano, se o cara tem novo futuro, ele deve ter kit, né? Se bem que eu tô de novo futuro e não tenho kit nenhum, né? Mas como os caras sempre tem bastante loot, é 100% de chance desse maluco ter aqui. Aquele kitão negro. Mochilão 3 grosso. Que é isso, Zecotinho? Aguenta, taquei isso ali. Taquei isso ali, taquei isso ali. Aguenta. O cara tá tirando com habilidade, mas ele não sabe me acertar. Por que ele não sabe jogar de preciso? Então, eu já vim pra cá. Só sim, eu já tinha finalizado o cara, né, galera? Então, como os caras não sabem jogar de preciso, não adianta nada usar eles. Porque ele não vai me acertar mesmo. Tá, eu tomei tiro daqui. Eu não sei. Será que o cara tá na guarita ou ele tá ali? Deixa eu dar uma subida aqui no morro, que fica mais fácil de eu enxergar. Veio dali... Será que o cara tá no cofre, galera? Ele tá guarita? Eu não sei. Preciso pegar uma visão. Opa, opa! Eu já vi o saliente. Eu já vi o saltador olímpico. Ele tá com os alímpicos. Então, a gente ativa a habilidade aqui, ó. E mostra pra ele como é que faz pra usar ele. Já que o cara não sabe utilizar, eu utilizo com vontade, com força. E naquela da... Ah, mano, o cara tá... Pô, mano. Tem uma negativa ali, ó. O cara tá na negativa... Tá na negativazinha. Mas a gente consegue acertar, meu parceiro. É que a gente sabe jogar de mira. Precisa, mano. Pô, a munição acabou na hora, moleque. A munição acabou na hora, galera. Tá. Minha habilidade vai demorar um tempinho. Eita, mano, bateu o quê? Vai demorar um tempinho pra carregar. O garotão saiu pulando. O garotão saiu saltitando. O problema é que ele tem uma negativa. E fica difícil da mira pegar no cara. O cara tá abaixo da terra. Não pega a mira. Ô, meu filho. Aguenta o coração, rapaz. Na hora que perder cinquentinha, vai reclamar, vagabundo safado. Tá, galera. O cara já começou a bater aqui. Eu não tenho kit. Mas eu tenho um loot absurdo de bom pra fazer vagabundo chorar e tacar o telefone no chão. Então, eu vou ficar aqui, meu parceiro. Até a gente cair. Ou você vai cair sendo eliminado ou eu vou cair pro gato. Só existem essas duas possibilidades. Já tomou a lendária sequência de quarentinha. Deixa eu finalizar logo antes com o amigo Levante de novo. Por quê? Olha o amiguinho, olha o amiguinho. Olha ele jogou um banana, rapaziada. Eu jogou uma banana. Mano, o problema é que ele tá no negativo. E toma aqui. Toma a sequência de quarentinha. Valeu, meu parceiro. Acha que aqui é brincadeira, meu parceiro? Acha que eu tô de bobeira? Você acha que vai vir dizer a coxinha fazendo figuração no meu vídeo e vai ficar por isso mesmo, meu parceiro? Deixa eu pegar kit, rapaziada. Eu preciso de kit, galera. Eu preciso de kit. Deixa eu dar uma voltela pra cá. Não vou ficar zoando os caras. Vou esquecer que eu tô dentro do gás tomando um dano e vou perder. E olha ali, galera. 9 kill. Top 10 em brasal demais. Não tem kit aqui nesse negócio. Beleza, tem pelo menos. Beleza, 2 pitão. E um super kit médico. Só aproveitar aqui e comprar um... G-Link. Eu tava coisado também. Mas super kitão, beleza. Vamos avançar pra cá. Pegar o nosso carro em em brasal que o gás já começar a bater forte. E como eu não tenho caminho, eu vou tomar um dano violento, moleque. Vamos avançar pra cá. Pô, tomara que... Vamos ver se o loot desse cara tem kit, galera. Porque eu só tenho um kit, mané. A galera tá desprovida de kit nessa partida. Eu já acabei de utilizar ele. Deixa eu ver se tem kitão aqui. Vai, meu parceiro. Kitão, kitão pra gente. Kitão, coletão. Beleza, tem 3 kit. Galera, 3 kitão já fortaleceu demais. Será que tem alguma coisa? Pô, tem... Não precisa de gelo. Não precisa de coisa pra me curar. Preciso de kit. E eu vou voltar logo pro meu carro, rapaziada. Que o gás vai começar a bater forte. O almeno eu consegui 3 kitão aqui. E o 2 super kitão médio. Então já deu uma melhorada. Vamos avançar pra cá. Sai de dentro desse gás. Porque a próxima safe tá lá pra cima, pra pique. E a gente vai ter que ter uma rotacionação violenta aqui. Pra poder entrar dentro dessa safe. Sem tomar tiro de zero ela, hein, rapaziada. Porque o local que a gente vai ter que passar aqui tá meio tenso, hein. Tá meio coisado. Porque a galera fica muito. Vamos ter que rotacionar pra cá. Lambrecano e Dibrando pela direitinha aqui. Vamos ter que pegar full direita, galera. Pra não ter risco nenhum de ser pego no meio de uma treta. Ser pego por alguns é a coxinha. Vamos pegar full direita aqui e rotacionar em direção a pique, rapaziada. O gás já começou a bater mais uma vez. 9 killzinha, top 10. Tática absurda de apelativa e embrasada. E agora é só focar naquele boiazão final de partida. Ô, tem gelinho, tem gelinho. Acabei de ver um cara. Calma, tem mais de... Mano, tá lotado de gente. Eu preciso pegar a positiva, galera. Vou ter que trocar tiro na positiva. Não adianta eu trocar tiro ali embaixo, não. Tem que ser aqui. Vamos avançar pra cá. Sai do carro, moleque. Sai! Que isso, Jô? Sai me dopeidando, mané. Que isso, Tô? Opa, o garotão ali. Cara, o jogo faz de tudo pra me prejudicar, galera. O jogo lagando do nada, cara. Eu desesperado tentando sair do carro pra poder começar uma treta. Tá, peguei um. Ainda tem mais gente por aqui. Aguento o coração. Eu vi que tem um garotão que passou ali na direção daquela maquininha. O cara deve estar desesperado pra ir na maquininha. Acabei de ver um ali. Já vai tomando, já vai levando. Já vou ativar a habilidade. Toma aqui, toma atrás ali. Toma aqui, toma atrás ali. E toma que toma. Deixa eu finalizar algum cara que eu não sei se o amigo dele tá por ali ou não. Beleza, já foi mais uma kill. Tem gente aqui do meu lado. Calma, o garotão, o garotão, o garotão. Já tomou nervoso, já tomou delícia. Já tomou o que tomou. Já pega aqui o desintegradorzinho de caneca. Toma ali uma. Ai, tem gotinha, taquesa ali. Taquesa ali. Já contou minha kill ali embaixo. Mano, é bizarro. Tô doendo. Que é isso? Tá que me enganada na tua mãe, rapaz. Taca tua mãe pra ver se fica. Pô, galera. O mapa todo contra mim aí fica complicado, hein, rapaziada. Pra conseguir relar o superguitão, o cara vai tacar mais alguma coisa. Deixa eu dar uma... Vai molir. Mano, o jogo tá lagando, cara. Quase não consegui. É, tá com uma granada de gelo. Pô, mané. Tu é chato para uma caceta, hein. Deixa eu te finalizar logo, seu animal cabeçudo. Que isso, cara? Pô, vai procurar outra pessoa pra tretar, mané. Bicho chato. Pô, tendo que enfrentar o mapa todo fica complicado, hein, galera. Não, lotado de gente aqui, galera. Ninguém trocou tiro entre eles. Eu cheguei e virei o alvo da galera. É bizarro um bagulho desse, moleque. Mas já tamo ali, ó. 13 kills top 2, rapaziada. 13 kills top 2. Nesse último cara, ou ele vai tá ali na frente, naquelas casinhas... Opa, opa, ele reviu o amigo. Ele reviu o amigo. Se ele reviu o amigo, só tem duas localizações que esse cara pode tá. Ou ali na frente, naquela casinha de pique, onde tem a maquininha. Ou esse cara vai tá dentro do gás ali. Tá vendo que tem duas maquininhas dentro do gás? São as duas localizações de onde esse cara deve tá, galera. Ou dentro do gás na maquininha, ou ali na frente na maquininha também. Então vou avançar pra cá. Eu quero pegar esse posicionamento aqui, ó. Por quê? Esse posicionamento aqui, ó. Ele tem uma proteção natural. Tá vendo que aqui é tipo um morrinho aqui. Eu não preciso nem gastar gelo. Tá vendo aqui? Eu consigo me proteger aqui. O que que tem? Tipo uma negativazinha, um morrinho alto, alguma coisa desse tipo. Tô olhando pro alto enlouquecido pra ver se eu vejo o amigo do cara. Mas eu não consigo enxergar de maneira alguma, galera. Então ainda eu não sei se o cara tá naquela direção ou tá aqui pra baixo. Na negativa, no gás. Vou avançar pra cá pra poder dar uma olhadinha. Os caras tão escondidinho. O bicho tá com caneco que não passa nem fio de linha, moleque. Ele não tá passando nem Wi-Fi. Já perdeu o elástico da cueca. De tanta freada que ele deu de medo. Mas não se preocupe não, Jubilador Tracenhaco. Você vai virar mais um ativo pra gente. Eu preciso saber. Opa, já avistei. Toma que toma sequência de quarentia. Toma que toma. Ele ativou os ali. Ele tacou os ali. Toma a habilidade atrás dos ali. Boiazão. Insano demais, rapaziada. 15 kills. Moleque, que partida foi essa, galera? Então já comenta aí o que que vocês acharam dessa gameplay. Se você é novo aqui, é claro, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho que tem vídeo todo dia, meio de meio. É o troféuzão de boia, moleque. Troféuzão nervoso. Rapaz, esse final ali, eu quase me lasquei, hein? Vamos dar uma conferida no próximo vídeo que vai estar aparecendo aí pra vocês. Estou te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui.